E uma excelente notícia para os amantes da Marvel acaba de chegar. X-Men 97 ganha trailer e data de estreia no Disney+. Depois de 27 anos da última temporada, a série continuará contando a história de onde parou, a partir da morte do professor Xavier. A produção ganhará uma nova leva de episódios no dia 20 de março. Assista ao trailer oficial a seguir. Fique de olho nos próximos episódios. Estou grato por ter a chance de dizer adeus. Estou orgulhoso de todos vocês, meus X-Men. O destino está em nossas mãos agora. Temos que ficar vigilantes. O professor confiou a nós o sonho dele. Mesmo que a situação piore, temos que acreditar uns nos outros. Vamos executar isso trabalhando juntos como uma equipe. Nossa, papai. Não cansa de dar sermão. Olha no lance! A mim, meus X-Men. Magneto. Esse é o testamento de Charles Xavier. Tudo o que ele construiu agora pertence a mim. Nas novas imagens, os mutantes enfrentam novos desafios e lutam para honrar a memória de Xavier. No trailer ainda é revelado que Jindra está grávida de Ciclope. Siga nosso canal e assista a novos conteúdos diariamente. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!